Gente, pra nós chegar no final, tamo chegando ao final, tamo chegando ao final, pra nós ir embora, eu quero que o da Leste canta a saideira. Vamos lá, vizinho da Leste! Então vamos assim, já que o clima é esse, a periferia também pode, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá ligado? Porque tem muita gente que pensa que eu sou playboy, muita gente pensa que eu tirei dinheiro do vento, mas não foi nada assim não, foi tudo conquistado, dia após dia, degrau por degrau. E assim, quando comecei, passava mó dificuldade, ir lá em casa era fora de realidade, é revoltante eu sei, sente o gosto do veneno, até meus 13 anos de idade não tinha banheiro. E lá em casa as paredes eram de madeira, lembro como fosse agora, quando abri a geladeira, não tinha nada pra comer e a barriga vazia. Acho que posso conseguir aguentar por mais alguns dias, mas amanhã eu vou pra escola e como na merenda, sábado e domingo é difícil, mas a gente aguenta. Mas a fome não é nada em relação ao principal, nunca entendi porque nunca tive uma família normal. Minha mãe, meu pai trabalhando, eu e meu irmão na escola, minha irmã mais velha na faculdade, mas a vida é foda. Tudo ao contrário, meu destino aconteceu, mas entreguei tudo isso nas mãos de Deus. E hoje estou aqui, passando adiante, cantando minha história em cima do batidão do funk. Muito obrigado, atenção de todos vocês, o resto dessa história venho cantar outra vez. Mais uma coisa eu tenho a dizer, nunca desisto de verdade, por quê? Eu sou vencedor na porra do bagulho, eu sou faqueiro sim, e disso me orgulho, levo no peito. As cicatrizes do preconceito, quem não é, mete o pé e quem é, ganha o meu respeito. E é por isso que eu estou promovendo a guerra dos funkeiros. O que significa isso aí? Segura aí DJ, tem muita gente preconceituosa, certo? Que oprime o nosso estilo de vida, certo? Eu sou funkeiro, todo mundo aqui é funkeiro, certo? Então tem muita vida envolvida nesse meio, certo? E tem muita gente que faz chacota, tá ligado? Porque nós é funkeiro, nós é favelado, não tem onde morar, certo irmão? Mas aí, minha agenda, graças a Deus, está lotada de lugares de classe A, certo? Então não é só favelado que curte funk, certo? Pessoas de classe média, classe alta, classe baixa, curte funk, porque funk é cultura sim. Então, essa é a guerra dos funkeiros. Quem está envolvido, levanta a mão para o alto. E assim que é, rapaz. Eu queria agradecer você de casa, queria agradecer a Danone de Souza, apoio cultural, ele que está dando a maior força para nós. Contina Mota também, eu queria agradecer todo mundo, Tijuca, São Rafael, Eu queria dizer para todo mundo que estamos juntos, estamos gostosos. E quinta-feira que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Agora todo mundo descendo. Tchau, 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 tchau. Danone de Souza, um homem trabalhador, o povo não esquece. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto